Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. E vamos falar hoje do Game Update número 10 para Winter Survival. O vídeo foi feito na quinta-feira, dia 25, ontem, onde não conseguiu, né, há tempo de fazer o vídeo no dia de ontem, mas estamos trazendo aqui agora. O que podemos chamar de um refeito, né, o combate e o trole. Vamos ver aqui. Novidades e melhorias. O sistema de combate foi reformulado para oferecer uma experiência mais suave e dinâmica ao lutar com uma lança. Também ajustamos muitos valores de dano para ficarem alinhados com todas essas mudanças. Veja a seção balanceamento. Bloquear foi adicionado ao combate, permitindo bloquear ataques e mitigar danos. Bloquear drena resistência. Por padrão, segure o botão direito do mouse para bloquear. Com a adição do bloqueio, a mecânica da lança também foi ajustada. Use a tecla V para mudar para arremesso e carregue o arremesso com o botão do mouse esquerdo, como você usava antes. Se você não gosta de ter a opção do VD, como a chave, como a tecla, para fazer isso, você pode remapear, né, é o que eles chamam, né, escolher uma outra tecla de sua preferência em opções. Nós nos livramos da animação desorientadora ao empalar. Empalar agora pode atordoar um alvo e o estado atordoado agora é mostrado como um novo marcador, atordoado no animal. Causar dano ao animal interrompe o atordoamento. Os lobos recuperaram a capacidade de fazer o jogador sangrar com um ataque de mordida, né. 15% de alteração para aplicar um efeito de sangramento com um ataque de mordida e 10% com um nocaute na dificuldade sobrevivente. 10% de alteração para aplicar um efeito de sangramento com um ataque de mordida e 5% na dificuldade explorador. Várias melhorias, além de várias pequenas correções e ajustes, reformulamos os interruptores e alavancas do carrinho. Você agora precisa de uma alavanca para ativar um interruptor do trilho. Suas configurações anteriores do switch foram redefinidas com essa atualização. Não se preocupe, você encontrará as alavancas próximas ao interruptor correspondente. Os interruptores também tem um novo visual e agora mostram a direção para a qual foram mudados. Atualização do suporte da tocha do carrinho. Adicionamos uma atualização adicional ao carrinho. Agora você pode ter uma fonte de luz para passar pelos túneis e à noite sem a necessidade de descarregar as baterias da lanterna. Um armário de estoque. Outra atualização para o carrinho permite que você tenha um armazenamento móvel com 600 de capacidade de armazenamento. Ambas as atualizações estão disponíveis na estação Trolley Update, no modo sem fim, ao atingir o nível 25. Bússola e marcadores de bússola. Agora você pode usar marcadores de bússola para navegar pelo ambiente. No modo sem fim, você pode encontrar a bússola escondida no ambiente. Mas no modo Story, você encontrará junto com seus outros equipamentos na mochila. As receitas do Compass Maker estão disponíveis no nível 10, no modo sem fim, e imediatamente após encontrar a bússola na história. Marcadores de madeira e pedra podem ser fabricados. Raposas. Adicionamos um novo habitante ao mundo. Agora a raposa. É um mundo sem fim. Adicionado um pequeno esquema. Cesta de pedra. Garrafas vazias de álcool. Equilíbrio. Aí fala, né, as mudanças, né. Correções de books. Correções de acerto aos coelhos. Correções de acerto aos coelhos. Nova coloração de gramas em vários locais. Correções de acerto aos coelhos. Adicionada a bandeira da Mine Company. Para marcar locais importantes no ambiente. Então tá aí, né. Eu vou deixar essa... Esse link, né. Pra vocês poderem estar dando uma... Uma olhada. E a gente vai começar de novo, né. Hum... Hum... Eu sou Joel, estou indo para um passeio com o Mike, quer nos acompanhar? Bom, eu vou pegar você amanhã. Dani, vem e senti-o. Adoro, estou esperando. Você senti-o? Maravilha, não é? Dani, você tem que ir? Dani, o que diabos? Joel, sai e nos ajuda! Pegue esse pão! Certo! Sai! Por trás você! Vai ser ok. Just breathe. Just breathe. Você está se descanso? Não. Não. Boa. Lembra da caixa? Vá lá e escuta. Eu vou procurar Mike. Sem jeito. Eu nunca vou chegar lá alone. Você vai. Apenas guarda o rádio. Eu vou te dizer o que fazer. É isso aí. É isso aí. Tchau. F**k. 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 Those bastards are blocking the path. Distract them. See that crow over there? Try to scare it away. My hands are freezing. You'll warm yourself up in the cave. There's nothing I can use to distract them. Joel. Never mind. They went away. Keep going. Baby. Jesus. I can't. You have to. O que é isso? Eu não consigo ouvir o microfone. Joel? Eu não consigo ouvir você. Joel? Ok. Primeiro, bebê algo, então pense. Great. It's empty. Oh! Man, você me assustou! Oh... Desculpe, acho que ainda estou no modo de desigualdade. Sim... Preciso pegar meu respirar. O que é o Mike? Não consigo ver nada neste vento. Precisamos esperar até a manhã. Ok, então o que? Precisamos dormir e comer. Certo. Fire! Eu posso fazer um fire, você me ensinou como. Ótimo. Faça algo perto. E percentei meu caminhão. O resto deveria estar apenas... Lindo. Eu acho que isso é suficiente. Eu acho que isso é suficiente. É. É... 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 Estou ae... Não há muito tempo agora, mas nós vamos ter uma boa noite. Mudou, mudou. Mudou o lugar. Mudou, mudou. Parece que foi uma parada. O que o que ele fez para crescer esse grande? Outros bairros. As pessoas. Bairros não precisam de pessoas, certo? Mudou. Agora que nós temos algo melhor. Sim. Vamos dormir. Eu vou guardar, então vamos mudar. Obrigado. Amanhã, vamos buscar a área. Vamos tentar encontrar ajuda, ou, pelo menos, shelter. O que é o Mike? Não se preocupe. Nós vamos encontrar ele também. Não se preocupe. É tudo bem. Tomei uma desfaz. Eu vou voltar em breve, ok? Vamos, rapaz. Gente, acordem! Nossa, estamos tarde. Tem o bus. Denny, corre! Acordem! Corre! Olha o gráfico, cara. O que? Onde estou? O que? Onde estou? Onde estou? Não posso sentir meus dedos. Joel! Tenho que chamar. Caralho, eu perdí a minha equipa. Espanhol. Eu preciso chegar lá. Espanhol. Entre, vai, vai! Acho que estou indo para a minha equipa. Espanhol. A nossa заção. Mas eu perdi a ser a minha equipa. Fonco. O que é isso? Oh, porra. Ele morreu. 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 Não, não, corre! Minha perna... Eu preciso cuidar disso... O cabine aqui... Eu deveria ver dentro... O que diabos está errado comigo? Já está aceso... E eu não tinha procedimento... Não, não... Então... Não, não... Mas... Não, não... Não, não... Não, não... 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 Tchau. 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 se eu não seco minha roupa rapidamente. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 He might still be here. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, então é isso. Por hoje é só. Agora a gente tem que ir atrás da faca. Eu vou deixar meu piso. Tchau. 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 Tchau.